Conseguir na justiça medicamentos que são de alto custo está cada vez mais difícil. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em Minas Gerais, existem mais de 25 mil processos. Esses remédios são aqueles especializados, que custam mais caro e são de uso prolongado. A demora em começar o tratamento ou a falta do medicamento pode agravar a condição do paciente. Os remédios de alto custo são usados em tratamentos de doenças raras, autoimunes ou crônicas. Eles são essenciais para definir a taxa de sucesso de uma terapia. Essas medicações são prescritas pela gravidade, muitas vezes, da patologia que o paciente tem e porque, às vezes, também não tem outra opção. Por exemplo, fibrose pulmonar. Você tem uma medicação que retarda a progressão. Então, se o paciente não usar o remédio, a doença vai progredir e o paciente pode ir a óbito. Então, tem patologias que você tem uma piora da qualidade de vida. O paciente tem mais crises, tem mais exacerbações, vamos dizer assim, por exemplo, na casa da asma. O remédio é considerado de alto custo depois de uma avaliação da condição financeira do paciente. Por isso, cada caso é avaliado de maneira individual pelo judiciário. Se o medicamento tem um custo de R$ 10 mil mensal ou anual, dependendo para aquele paciente, tem que ser analisada a condição. Se ele tem os benefícios para arcar com aquele medicamento ou não. A Larissa tem síndrome de Crohn, uma doença rara que inflama o intestino. Para o tratamento, ela usava injeções, mas precisou mudar para um tipo de suplemento alimentar. Cada lata custa R$ 500 e ela precisa de R$ 9 por mês. Iniciei com as medicações que eu pegava no alto custo, que era comprimido, era mesalazina, supositório. Aí depois foi para o imunobiológico, que é a injeção. Aí tudo foi no alto custo. Aí esse suplemento eu não consegui no alto custo. Aí eu tive que entrar com medida judicial e, graças a Deus, foi logo. De três a seis meses já chegou para mim certinho. O SUS tem uma lista de medicamentos normalmente utilizados. Um laudo médico precisa ser apresentado durante o processo, justificando o porquê do medicamento. Mesmo depois de definido o processo, às vezes aparecem problemas. Chegou umas duas vezes a atrasar. Atrasou mais cerca de umas duas semanas, de dez dias a duas semanas. Aí esse tempinho eu fiquei sem, até tive uma perda de peso novamente e logo depois chegou de novo. A advogada ainda explica que saúde é um direito constitucional de todos. E quando o cidadão não tem como cuidar dela, o Estado deve providenciar. A parte, ela deve procurar a defensoria pública, o advogado, para poder judicializar aquele requerimento, para que ela consiga aquele medicamento. E aquele paciente em que recebe o medicamento mensalmente e ocorre aquele atraso, deve procurar as vias administrativas para poder tentar solucionar, ver se o medicamento está prestes a chegar. Mas, se for uma situação de urgência, deve também acionar o judiciário para fornecer o medicamento com urgência. E caso não seja possível a concessão do medicamento, para que então seja fornecido o recurso financeiro, para que aquela parte possa adquirir, através de farmácias, aquele medicamento a ser utilizado.